O Mário Sabino, Casa Sabino também paga os cabus né, Vingadão? A Cidade do Caridão, Casa Sabino O Mário Gerdão aí, dono da Casa Sabino e eu vou pela rede de artim O apoio aí, incondicional de vereador Fábio Margarida desejando a todos né, vereador Fábio Margarida desejando a todos um feliz atual pra fazer muitas solicidades Dzaderivações Realmente eu vou público um pouquinho que eu faço, realmente E o solteiro está saindo de campo Retrada para cima, meu velho